Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na boa? É, vídeo começando a semana, começando aquele vídeo boloso, garoto, que é nóis que tá. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, beleza? E deixar na descrição do vídeo, sempre uma opinião sobre o vídeo que você quer, que você quer que eu faça, beleza? Então hoje vai ser uma conversa sobre a atualização que vai ter em outubro. E vai ser muito interessante, tá? E antes de eu falar sobre essa atualização, falar que as lives estão sendo terça e quinta agora, não mais no final de semana, beleza? Terça e quinta. Quinta passada eu não consegui fazer porque o meu computador deu problema, voltou na manutenção, por isso que eu tô trazendo o vídeo pra vocês agora. Tô configurando o computador, a porra, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos começar pela atualização que vai ter aí no mês de outubro, né? Vou deixar ela mais próxima assim, pra ficar melhor pra vocês verem. Galera, começando pela atualização bem simples. Mês de outubro vem a classe Orc, junção do servidor e vai vir também o servidor novo, tá? Então mas vamos lá, eu tô dando spoiler já, mas é isso. Saudações heróis, enquanto o jogador foi, sabemos que muitos de vocês não puderam participar. Isso aqui foi de um evento que teve e tal, no meio de outubro e na participação de discussões e tal, informação de vocês, beleza? Pra começo de conversa, os Orcs finalmente estarão chegando no Iron Age 2, Revolution, o nosso servidor, tá? Em outubro, não colocaram a data, mas já disseram que é em outubro. Os Orcs serão adicionados ao jogo com suas próprias mecânicas e classes, com mecanismos e classes que se separam dos demais. Além disso, o nível máximo será aprimorado no novo território adicional. Então vamos lá, então. Também estamos planejando um sistema de PvP 1 vs 1, onde os jogadores poderão enfrentar em Magnadim ou em Clãs. Isso aí é beleza. Nos mais, é, tá vendo, mais alguns outros, melhorias, tal, 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 beleza. Adição de Orcs, beleza, já falou. Expansão do nível da torre, tá? Expansão do nível do novo nível do território, expansão da torre, adição de PvP e outros melhorias. Isso aqui tá falando que o Orc usa, que eu vou trazer depois pra vocês. Os Orcs começarão no nível 180, com a primeira classe concluída. Assim como as outras classes e rastra, o Orc também pode iniciar a segunda transferência de classes no nível 250. Ao criar um Orc no início diferenciado das outras classes existentes, por causa dessa diferença, as missões, tal, tal, tal. Isso aqui é uma coisa nada a ver, tipo, vai vir umas missõezinhas, a mainquest dele é diferente, então a gente já vai ter feito umas coisas da mainquest e tal, mas é vice-versa. Além disso, com a adição do Orc, o novo nível foi expandido, então de 260, ele foi pra 320, o nível dos servidores, tá? E o novo território, tal, foi adicionado conjunto de expansão, missão semanal, tal, 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 tal. Novo território de monstros, Dracônicos, opa, já estamos dizendo aí que pode ser que logo, logo tá chegando o site Dracônicos aí, hein? São os modos Dragões. Estão preparando-se para os batalhos. Com essa atualização da torre, tal, 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 vai de 120 para os 145, o andar. Já vai ter as recompensas novas, estamos preparando um PVP em Magnadinho, faz informações que eu estou usando ou nada, localização em Magnadinho, ahn... Mas isso aqui, nada mais é que se chamar um cara pro PVP, se o cara aceitar, vocês caem na treta lá. Vai ser em Magnadinho ou em Inclan, tem muito o que falar sobre isso. Então, tipo, se você tiver PK, não vai afetar o seu PK, entendeu? Você vai tirar PVP sem encontrar PK pra você. Aqui também outra coisa muito importante, por fim, algumas novidades que estamos preparando. A expansão do baú, que vai de 500 para 600 agora, muito importante. O modo de economia de energia será adicionado. Então, pra galera que usa o celular aí, ó, modo de economia será adicionado. Isso vai ajudar vocês não gastar menos energia no seu celular. Talvez dê até pra você deixar o seu celular farmando a noite inteira. que não vai gastar tanta energia assim, mas vamos ver como é que vai ser. Melhoria nos códex de monstros para que... Para... Melhoria de códex de monstros para que... Este possa ser verificado mais praticamente. Eu acho que eles vão diminuir a quantidade de códex. Tipo, se era 50, talvez baixe pra 25, a metade. Não sei. Quando chegar, a gente vai descobrir. Ou eles vão dar o códex para geral. Vamos ver o que vai ser. Assim que vir a nota da data da atualização, a gente vai conseguir ver isso. Agora que estamos todos informados, atualização, revolution... Beleza. Por que eu quis trazer isso aqui pra vocês, galera? Por que eu quis trazer? Porque vai vir o novo servidor, né? Vindo o novo servidor, muita gente vai migrar. E muitas pessoas novas vão começar a jogar. Então, com isso, eu decidi que eu vou jogar no servidor novo também. Só que no servidor novo, eu vou criar três clãs, tá? Três clãs. Onde... Onde eu pretendo... Onde eu pretendo... Não buscar o top rank, tá? Não buscar o top 1. Mas vamos tentar se manter entre os top 10. Vai ser uma guild... O primeiro clã vai ser mais competitivo. E as outras guilds mais tranquilas. Porém, se o cara tiver um bom desempenho nas outras guilds, ele vai ser chamado pra guild principal, tá? No link da descrição do vídeo, eu vou deixar o nosso Discord. Vou deixar o grupo do clã. Onde vocês vão poder entrar, tá? A gente já fechou o primeiro, estamos quase fechando o segundo clã. E então, eu vou fazer os três clãs. E vou deixar... Se completar os três clãs, e o pessoal ainda estiver querendo entrar, eu vou deixar uma lista... Uma lista de espera, tá? Por quê? Pode ser que nesses clãs aí, a galera não... Não continue jogando. Chega numa... Vai mudar de ideia, não quer jogar e tal. Então, quem tiver na lista de espera vai estar entrando, tá? É... Então, entre nesse grupo, é... E se informe sobre o que vai ser feito. Ah, eu... Ah, então o cara que estava na lista do primeiro, vai ser do primeiro? Não. Eu vou fechar a lista dos três clãs. Vou ver as classes, e vou separar... Essas classes, pra ver quem vai jogar em qual... Em qual clã. Como que isso vai acontecer? Primeiro, o primeiro... Todos os clãs vão ser obrigatórios de Discord, tá? Então, é... Pra você ser o primeiro clã, você já tem que usar Discord. Então, vai ser cobrado muito Discord. A outra coisa no primeiro clã, vai ser cobrado 30, 30, 30 de doação. Então, como a gente está aí, provavelmente o Orc vai vir... Vai vir com esses equipes mais 20, a porra toda, que a gente está esperando que venha. Seria muito importante vir. Porque não adianta ele dar um Orc 180, e dar equipe SR. Sem estar enchantado. Você não vai se upar. Então, eu garanto que vai... É muito certo que vai vir com esses equipes mais 20. Se não vir, vamos ver o que vamos fazer. Né? Mas, então, vai ser fácil você farmar... É... As pedras de doação. Beleza? Vai ser fácil doar as pedras de doação. Então, é isso aí. Esse é o primeiro vídeo de encontro, mesmo, pra estar dizendo sobre atualização. Não sei a data que vai ser a atualização. Não sei como é que vai ser a classe Orc, se vai ser com os equipes mais 20 ou não, que nem é no outro servidor. Não sei de nada por enquanto. A gente tá se programando com esses clans, pra quando sair a nota da data de atualização, a gente vai começar... Opa, opa, saiu a nota de atualização. Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem vai jogar? Ah, não, eu vou, eu vou, eu vou, meu nome tava na lista. Então, beleza. Você não vai, meu nome tava na lista, mas eu não vou mais. Beleza? Tira, e vamos puxar um da lista de espera. Tira, e vamos puxar um da lista de espera. E assim vai. A meta é a gente entrar no servidor com 3 clans full, tá? Com 3 clans full, pra gente poder, é, começar bem no game, tá? Vocês vão ter todo, todo e total apoio dos steps, que eu vou determinar. Meu apoio também. Então, a gente vai tá, tirando dúvidas, vai tá dando dicas sobre o personagem. Eu pretendo até a data de lançamento desse servidor, jogar, fazer vídeos de todas as classes que estão faltando, pra, pra você, ah, ai, puta, eu vou jogar de, a Nan, a Nan Arqueira. Eu vou criar uma Nan Arqueira, vou ir pra ela, e vou mostrar a build melhor que você pode tá usando nela, pra você não se perder. Então, beleza, já sei. Ah, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei jogar, e agora, agora? Vai lá no canal do M&M, procura a classe que tá jogando, e ver qual, qual é o melhor set, qual é o skill que você vai usar, como é que você vai upar, o que que você vai fazer no primeiro dia, o que que você vai fazer, e assim vai. Beleza? O vídeo deve tá meio longo, mas é uma, é uma informação muito boa, e, e a live nessa semana, terça e quinta, eu vou tá jogando com as classes Orcs, lá no servidor do Filipino, que tá em inglês do jogo, dá pra entender. Então, se você quer jogar no servidor novo, já baixa o Lineage 3.0, tá? 3.0, e joga no Filipino, mais que tá em inglês, e tenta achar a classe que você mais gosta, beleza? Então, esse é o primeiro encontro aqui no vídeo, falando sobre essa, isso que a gente vai tá fazendo, tá? E, e o clã, eu pretendo dar muita assistência, e o clã, a gente quer buscar, é, tá certo que vai ser muito difícil, a gente ter top 1, top 2, mas, a gente vai lutar, pra ser importante no jogo, beleza? Então, se você gosta do meu vídeo, e quer jogar comigo, quer jogar com os parceiros, é a hora, é a hora, é agora, beleza? Então, não se esqueça de entrar na descrição do vídeo, pegar o link do zap, e entrar lá, pra trocar ideia com a gente, beleza? Então, é isso aí, é o primeiro encontro mesmo, fique com Deus, até terça-feira, com a nossa live, a partir das 9, entre 9 e 9 e meia, eu tô abrindo a live, então, esse horário já fica atento, beleza? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo, próxima live, e é nóis, e fui!